Está bem, dentro daquilo que o professor pediu para a gente, ser bastante competitivo, a equipe do Flamengo ser uma equipe de muita qualidade, e a gente fez o bem feito, acho que a gente teve um volume maior, mais chances claras do que a equipe deles no primeiro tempo, mas a gente sabe que a equipe do Flamengo é uma equipe letal, que se você dá oportunidade, eles não erram, que vai manter a mesma concentração, o mesmo empenho que foi no primeiro tempo, para que, no segundo tempo, a gente possa correr bastante em busca do nosso objetivo, que é vencer. Se você é um final, a gente sabe que o Atlético aqui é muito forte, a gente sabe que o campo dificulta um pouco, é um campo muito rápido, onde eles já estão habituados a jogar, mas a gente precisa ter mais atenção, principalmente na vida de jogo, que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, mas agora é descansar, pensar em jogar para frente e sair daqui com a pintura.